Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Pacheco do canal Lá Doce Lá. Sejam todos bem-vindos, é muito prazer eu ter em receber vocês aqui na minha humilde residência. E hoje eu vou passar uma receitinha topzinha, facinha, não dá muito trabalho, poucos ingredientes, vocês vão tá fazendo aí ó, um sabão de borra de café, nada de jogar borra de café fora, gente, apesar que borra de café nas plantas também é adubo. Então meus amigos, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa beleza aqui, gente, olha que lindo. Quanta economia, nos renderam 20 barrinhas grandes, ó. Acabei de desenformar e vou mostrar pra vocês. Vem comigo. 1 litro de água, 500 gramas de soda, 200 ml de detergente, 1 copo de candida, borra de café 400 ml, uma vasilha pra derreter e os EPIs e 3 litros de óleo, gente, usado e coado. Vamos lá ao passo a passo? Então vamos colocar a nossa máscara, porque é muito importante nesse processo aí de derreter a soda, tá bom? Calce as luvas, coloca num recipiente de plástico, tá gente? E vamos derreter a nossa soda primeiro. Então vamos colocar nos nossos 3 litros de óleo, 1 copo de candida, vamos mexer bem. Pra que a candida aqui boa, né? É pra tirar, sabe gente? Se tiver algum cheiro ruim no óleo, tudo, a gente tira, elimina aí pra dar um sabão bonzão, bonitão, lindão e cheirosão, gente. Então, gente, agora eu vou colocar as minhas luvas e vou começar a colocar a soda aos poucos, mexendo bem. Deixa eu falar pra vocês, gente, é muito importante que vocês mexam até ele sabonificar. Sabão, gente, se vocês mexer bem, quando você coloca a soda, aproximadamente 15 a 20, de 10 a 15 minutos até ele sabonificar mesmo, você não desando o seu sabão, gente. Tem que ter paciência, porque se você não fazer isso, não mexer bastante mesmo, o seu sabão mina óleo e a gente não quer um sabão minando óleo, né? Senão a gente perde os ingredientes que a gente... depois tem que estar consertando tudo, dá mais trabalho. Então mexa bem, meus amigos, 10 a 15 minutos até ele sabonificar, tá? Pra depois vocês colocar os restos do ingrediente. Mexendo bem até ele ficar meio que um mingau, aí sim ele já sabonificou, aí você pode começar. Eu coloquei aí aproximadamente 200 ml de detergente caseiro, você pode colocar que você quiser, tiver aí na sua casa o que você quiser, tá bom, gente? Sendo detergente, o meu é caseiro, eu tenho, eu fabrico aqui em casa, né? Então eu tenho. E agora os 400 ml de borra de café. Gente, vamos reaproveitar aí, tá bom? Vamos fazer um sabão maravilhoso. Esse sabão, gente, não pode lavar roupa. Então, meus amigos, agora eu resolvi aí na hora colocar, pra servir como uma glicerina, duas xícaras dessa de café pequenininha, de açúcar cristal. Pode ser qualquer açúcar que você tiver. Olha, nota que quando a gente coloca o açúcar, ele já vai dar uma engrossada boa, é natural, tá bom? Mexa bastante, até porque você colocou os ingredientes aí, continua mexendo mais uns 5 minutinhos, pra não ter risco, né? De desandar a sua receita, nem nada. Gente, esse sabão é fácil, econômico, rende muito, e vocês não têm noção, o brilho que dá as vasilhas. Meus amigos, compensa muito, porque rende muito. Nossa, ele é perfeito. Tanto a pasta dele, quanto esse sabão aí, é perfeito. Então vocês não vão lavar roupa, gente, pelo amor de Deus, senão suas roupas vão ficar com cheiro de café, tá bom? Olha o passo a passo direitinho, gente, não pule o vídeo, pra vocês não perder, pra não desandar a sua receita aí, tá? É muito importante. E deixa o joinha aí, pra ajudar a André Pacheco, tá bom, meus amores? Olha o tanto que esse sabão vai ficando lindo, gente. Olha a cor, a textura dele. Tá quase na hora de pôr na forma. Meus amigos, agora nós vamos colocar na forma, pra gente, pra ele endurecer, pra gente cortar, pra mim mostrar pra vocês a economia, quantas barras nos renderam. Então, é muito fácil esse sabão. Vamos aí, não vamos jogar a borra de café fora, né, gente? Porque tá muito complicada as coisas, né, gente? Tem que economizar, porque a coisa tá preta. Então, vamos colocar aí na nossa forminha, eu vou colocar nessa forma aí mesmo. Se você quiser colocar naquelas forminhas de margarina, ou se você tiver as forminhas próprias, futuramente eu vou tá comprando todos os meus maquinários, pra tá fazendo essas belezas aí pra vocês, tá, gente? Vamos começando assim de pouquinho, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu quero que tá comprando mais vasilhas, tá comprando as coisas, pra tá fazendo umas coisinhas mais bonitinhas aí pra vocês, tá bom? E vai dar tudo certo. Então, meus amigos, é maravilhoso. Eu tô amando fazer esses sabões. Cada dia a gente vai fazendo uma receitinha e vai se apaixonando mais, né? Então, meus amigos, é... Eu vou deixar ele aí endurecer, pra gente vir com o corte, e eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou calçar essa mesinha aí, porque ela deu meio que um deslize aí, né? Se não, o sabão fica torto. Vou colocar uma pedrinha lá embaixo, tá? E agorinha eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amigos, passaram-se 12 horas, eu vou desinformar. Vamos ver. Olha que lindão, gente! Durão. Se eu demorasse muito, ficava difícil pra cortar. Aí eu vou medir aí, meio olhômetro mesmo, mas vai ficar legal. Vamos fazer as nossas barras aí, pra tá lavando as nossas vasilhas, economizando, né? Fazendo a nossa economia aí, ajudar o maridão em casa, né? Que aí vai sobrar um dinheiro pra tá arrumando um cabelo, uma unha. Olha que beleza! Eu amei! Se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Então, meus amigos, olha que beleza! Nos renderam 20 barninhas. Olha que lindo! Então, vamos lá? Fazer o teste da espuma. Ver se o nosso sabão deu certo mesmo, se espuma mesmo. Então, vamos lá, gente. Ele ainda vai endurecer mais. Gente, deixa eu falar pra vocês. Não pode ir fazendo sabão e já ir lavando as vasilhas, tá? Porque ele é com soda. Então, você espera aí 15 dias, ele vai endurecer mais. Aí, depois da cura, de 15 dias, você pode aí, ó, correr pro abraço, lavar suas vasilhas, fazer suas coisas que você tiver que fazer aí, ó, que vai render muito. Olha que espuma, meus amores! Eu apaixonei nesse. Aí, no canal, gente, tem um vídeo desse sabão de café, só que foi sem soda, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo também, tá bom? Pra você estar olhando lá, pra quem não mexe com soda. Mas, semana que vem, eu vou vir com a sessão aí de vídeos sem soda pra vocês, pra ninguém ficar no prejuízo no canal. Não vão mesmo, meus amigos, ficar no prejuízo. Olha quanta espuma, meus amores! Olha que beleza! Então, espera aí seu sabão curtir, tá? Uns 15 dias pra vocês aí, correr pro abraço e lavar suas vasilhas, tá bom? Então, é isso aí, meus amigos! Muito obrigada pelo carinho de vocês aí, que vocês têm tido comigo nos comentários. O canal tá indo, né? Tá crescendo, graças a Deus. Graças a vocês também, que assistem os meus vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, meus amores, fique com Deus e um beijo! E aí E aí E aí